Agora sim, podemos efetuar o pagamento na Global Shopa Olix, depois de fazer a declaração aduaneira e a consolidação dos itens mostrados no vídeo anterior. Pois neste vídeo eu irei vos mostrar o método que eu vou usar neste vídeo para efetuar o pagamento na transportadora que irá trazer as mercadorias aqui em Angola. Oi pessoal, meu nome é Natal de Souza, vocês já sabem o conteúdo fantasmagórico que eu trouxe para vocês. Conteúdos pagos que vocês encontram gratuitamente aqui no canal Renda Extra Natal. O meu nome não é Renda Extra, o meu nome é Natal de Souza, mas agora eu vou compartilhar aqui a tela do computador para vocês verem então a Global Shopa Olix. Já estamos dentro da conta da Global Shopa Olix, nós fizemos anteriormente a declaração aduaneira para quem não assistiu o vídeo, vou deixar o card aqui, corra, assista e depois volte para este vídeo ou então termine neste vídeo e depois vai ver aquele vídeo. Bora lá ver! A Global Shopa Olix disponibiliza um endereço para nós nos Estados Unidos, visto que não é possível fazer uma compra do eBay sem ter um endereço nos Estados Unidos. tudo isso aí, uma redirecionadora vai disponibilizar este endereço para que tanto faça Global Shopa Olix, MyOS ou então Shippit. E em meu armazém está vazio, porque não recebi nenhum item, e vou clicar aqui em extrovertido. Em extrovertido já é a mercadoria que se fez anteriormente, a declaração aduaneira que está preparada para ser enviada. Então temos que efetuar o pagamento, pois temos agora 27 dias disponível para efetuar o pagamento, tinha 30 dias legíveis ou 30 dias para você poder efetuar o pagamento. Se passaram 3 dias depois de fazer a declaração aduaneira. Se vocês verem aqui, eu vou baixar esta seta, vai mostrar aqui todos os itens que nós temos, que fizemos para vocês confirmarem que a ligação ou aquele vídeo, a declaração foi nisso. E tive que alterar algo, pessoal, porque eu dei conta que não coloquei os preços reais. Por quê? Eu havia colocado aqui 30 dólares no vídeo anterior, mas é 16 dólares esses microfones. Comprei dois, um microfone 16, um microfone 8 dólares, 8 dólares, deu 16 dólares. E temos aqui a câmera Canon, que comprei a 15 dólares com um frete de 16 dólares. Então não adianta colocar o frete, o frete não tem nada a ver com o preço da câmera. Percebam como é que funcionam as coisas. E o iPhone X, aliás, o iPhone 11 Pro Max, que custou 269 dólares. E tudo isso, no total, teve um peso de 3,15 libras. 15 quilogramas. 15 quilos. 15 quilos não, quilogramas. Bora lá, então. Total do pacote são três pacotes personalizados que nós fizemos aí. E temos aqui o IDR Messa para acompanhamento, mas ainda não. Então vamos agora aqui, Pague Agora. Agora, eu irei efetuar o pagamento usando o cartão da Redout Pay. Redout Pay se tornar aqui parceira do canal, então. Abre já tua conta com o nosso link aí no primeiro comentário fixado. E para isso, eu não adicionei o cartão, pessoal. Bora lá, eu não adicionei o cartão. Então, meu cartão está vinculado com o PayPal. Então, para ser um processo de pagamento mais rápido, o cartão vinculado ao PayPal vai facilitar. Então, o dinheiro será tirado no PayPal, no cartão. Então, se vocês verem aqui, deixa eu ver. Eita, 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 eita. Mas não sei se é a minha conta. Anyway, vou efetuar sujar o pagamento com a minha conta do PayPal. E depois disso, vocês vão ver como é que está a correr aqui. Pague agora. Ele irá processar em outra página. Como já disse, está aqui. Esta página aqui, olha, tenha em conta, pessoal. Quanto mais dias esta mercadoria ficar aqui, mais chance de a transportadora aumentar o preço. Porque já está, provavelmente, nos seus armazéns. Só me deram duas opções, que é da mesma empresa, UPS Accelerator e UPS Economizador. Ok? Então, temos aqui a UPS que vai de 2 a 4 dias de 108 dólares. E a UPS que vai de 4 a 8 dias a 70 dólares, 0,45 centavos. Vou pressionar aqui para efetuar o pagamento. E você tem que ver aqui o seu endereço, que está aqui, eu mesmo. E a sua rendência. Bora lá. Vamos clicar aqui em próximo. E vocês veem aqui os métodos de pagamento. Com a taxa. Olha, olha, minha, me esquecido. Com a taxa de processamento, isso dará 75 dólares. Meu Deus. Já vai me faltar 4 dólares. Então, vou ter que parar o vídeo por aqui. E depois voltamos que eu carregar a minha conta. Ok? É só clicar aqui em Paypal e já está. Por problemas técnicos, vamos ter que continuar o pagamento aqui no celular. E vocês conseguem ver aqui os custos de envio, 70,45 centavos. A taxa de processamento, que é o serviço que a Global São Paulo prestou, é 5 dólares. E o total que temos que pagar é 75 dólares, vezes 45. Se nós tivermos aqui desconto, vocês conseguem ver aqui. Total, geral, 75,45. Aqui, selecione o método de pagamento. O método de pagamento em que nós vamos selecionar é o Paypal, como havia dito antes. Clicar aqui em Paypal. E usar saldo também da carteira Paypal. Não, aliás, aqui é o saldo da Global, não temos nenhum saldo. Então, Abraão, eu vou só contar com o link da Global Shopa Olix, que é o nosso link aqui no primeiro comentário fixado. E vamos clicar aqui em pagar agora. E já está processado pessoal, está aqui, olá, Elizabeth de Oliveira. Estamos a obter a sua carteira. Para nós podemos fazer aqui o financiamento, o pagamento. E aqui está aqui os cartões. Tem dois cartões, vou usar esse cartão aqui. Os dois cartões são da Redout Pay, que eu só usar. E vou continuar com o pedido. Só falta um pouco, concluir o pagamento na Global Shopa Olix. Como vocês veem aqui, já descontou no cartão. E a notificação está aqui. Transação bem sucedida, Paypal. Global Shopa Olix, 35 dólares. Como vocês veem. Então, é seguro usar a Global Shopa Olix e o cartão da Redout Pay com o Paypal. Sucessivamente. Então, vocês viram que é simples, é fácil fazer essas coisas, esse pagamento pessoal. E nos resta dizer o nosso arigatou. Gozaima.